Sabe quando se acaba um livro e se pensa é escrito por uma mulher, é portuguesa e eu tenho orgulho de ser portuguesa e ser mulher foi o que eu senti quando acabei este livro Olá, eu hoje vei-vos falar de um livro que já devia ter lido o ano passado e não li mas eu acho que às vezes os livros têm os seus timings e são lidos na altura certa e eu acredito que foi o que aconteceu com isto Estou-vos a falar de Enquanto o Fim Não Vem, da Mafalda Santos e é muito impactante quando nós em janeiro percebemos que lemos um dos melhores livros do ano e que esta vai ser de certeza absoluta um dos livros que vai estar no top 10 no final do ano Este livro da Mafalda é só e apenas brilhante não só a nível da escrita, porque aí já não me surpreende eu já li tudo o que a Mafalda escreveu vocês têm a opinião do do outro lado Conta-me na escuridão, acho que é assim que se chama eu também já li, mas ainda não gravei a review mas vou gravar, porque também gostei é um livro diferente, é um livro com uma construção diferente e isso é uma das coisas que me agrada a Ana Mafalda ou seja, eu sempre que pego num livro dela eu sei que vai ser uma coisa diferente e portanto isso é impactante e é bom mas a verdade é que eu não esperava que este fosse tão diferente e tão bom Este livro é aquele livro onde eu não vos vou dizer rigorosamente nada sobre o livro vocês têm que ir às cegas não deixem que ninguém vos diga nada sobre este livro só vos digo uma coisa, por muito surpreendente que seja o início continuem por muito surpreendente que seja o início continuem a ler e não achem que há qualquer coisa mal com o vosso livro porque está tudo certo e está tudo bem e vão ver que faz sentido e mais, faz tanto sentido que continua a ser surpreendente ao longo da leitura o que é um contrassenso, mas é aquilo que eu senti quando li, quando estava a ler este livro da Mafalda preparem-se também para ter tempo porque este é daqueles livros que nós pegamos e não paramos não dá para parar, não conseguimos parar só paramos no fim e mesmo assim com esta sensação de orgulho de ser português e de ter alguém a escrever assim em Portugal este livro da Mafalda é só e apenas brilhante porque é um livro que está brutalmente bem escrito que como eu vos digo não é novidade porque eu já tinha lido tudo da Mafalda mas tem uma construção narrativa que eu nunca tinha visto e olhem que eu leio bastante há muitos anos e não me lembro de ter lido um livro com uma construção narrativa deste género é um livro que brinca com é um livro que brinca com a própria forma como os livros costumam estar escritos e sobre esse ponto de vista é só e apenas uau pronto, não sei que vos diga mais sobre o livro da Mafalda não sei se há um thriller não sei se há um livro sobre livros apesar de ter um escritor não sei se é uma distopia não sei se é uma fantasia não sei se é realismo mágico mas está cá tudo pronto há uma coisa que eu sei este livro da Mafalda é literatura e é literatura da eu não diria da boa diria da muito boa e portanto é aquele livro obrigatório de ser lido eu confesso-vos que há muito tempo não me sentia tão bloqueada para fazer uma revir e acho que quem leu o livro percebe porque este é aquele tipo de livro que eu não posso dizer nada rigorosamente nada para além de dizer leiam-se não estão a perder uma obra de arte acho que tirando isso não consigo dizer mais nada sobre o livro é aquele tipo de livro que se estranha e depois se estranha ou seja é aquele tipo de livro que ao princípio nós abrimos o livro e dizemos que é isto e depois vamos dizendo que é isto que é isto até determinada altura aí em determinada altura nós percebemos a estrutura do livro e a partir daí dizemos o que é isto que história é esta o que é que se passa é porque é um livro que vai surpreendendo ao longo da história e vai surpreendendo ao longo das páginas e é só e apenas brilhante é um livro sobre livros é um livro sobre ficção não sei eu acho que nunca fiz o meu revito ou má confesso porque na verdade eu não vos quero contar rigorosamente nada e eu acho que quem lê o livro percebe a minha aflição e percebe a minha decisão não vos querer contar nada portanto eu faço um apelo quem já leu o livro por favor nos comentários diga que não é por eu não saber sobre o que é que o livro trata não é por eu não saber o que é que gostava de discutir sobre o livro não é por eu não saber é mesmo porque se eu vos contar alguma coisa estou-vos a dar cabo do prazer da leitura deste livro e este livro merece ser lido com todo o seu esplendor portanto quem já leu o livro por favor ponha aí nos comentários que aquilo que eu estou a dizer é verdade e que não dá para contar nada sobre este livro uma falda desculpa o teu livro merecia uma review muito mais cuidada muito mais o teu livro merecia uma review muito mais estruturada mas a verdade é que sempre que eu abo a boca para dizer alguma coisa eu autocensuro porque penso não se eu tivesse sabido não tinha tido esta sensação não tinha tido este elemento e não tinha tido metade do prazer do livro e portanto sobre este ponto de vista não dá gente é de tal forma inovador que não dá eu quase que vos aconselhava a nem sequer lerem a sinopse mas aconselho-vos fortemente a lerem o livro porque é só e apenas uma obra de arte eu acho portanto por favor apesar desta review atabalhoada leia um livro da Mafalda porque vale muito a pena é uma obra de arte é uma obra-prima é inovador é diferente é outra coisa é uma coisa que enfim pronto olhem desculpem desculpa Mafalda mas eu não consigo dizer mais nada sobre este livro ou pronto eu tenho muito para dizer sobre este livro mas é com alguém que já leu o livro e poder conversar sobre o livro e poder debater a estruturação do livro e poder debater as camadas do livro e poder debater os elementos que constituem o livro a ficção à volta deste livro e dentro do livro bom quem leu eu acho que me vai compreender e por favor salvem-me de acharem que eu não tinha nada para dizer por este livro e portanto fiz esta review porque é exatamente o contrário eu tenho muito para dizer sobre este livro mas não o posso porque vou vestirar o prazer da leitura portanto pelo amor de Deus leiam o livro independentemente desta review porque eu tinha por chamar a atenção sobre este livro da Mafalda que vai estar definitivamente no meu top 10 do ano não tenho a mínima dúvida e pronto aqui fica o que eu posso dizer sobre o livro da Mafalda enquanto o fim não vai digam-me se já leram digam-me se estão a pensar a ler não estou a pensar a ler vão ler faz favor e vemos no próximo vídeo tchau até o próximo vídeo tchau